E hoje, feminista, ao menos? Feminista, eu fui militante, brabeira, né? E como no Brasil as pessoas eram muito atrasadas, agora estão um pouquinho melhor. Começaram a dizer, ah, ela é feminista, porque ela é sapatão, porque ela é sapatilha, porque ela é... Eu não ligava e falava. E agora eu fui pegar minha ficha no DOPS, mas eles me perseguiram até 1985. Onde eu ia, eles iam atrás. Está escrito assim, ela fez uma entrevista feminista em Niterói. E depois também gastaram muito dinheiro comigo, porque eu dei uma entrevista na revista AliExpress, em Paris, dizendo que o presidente, o general Geisel, era o burrei. E aí, meu filho, o pau comeu, né? Tiraram o meu passaporte, mas eu tenho um passaporte italiano, ficava com um passaporte italiano. Foi onde eu trabalhei com o Cherro e com esses grandes todos. É, eu soube tudo isso. Mudou-se para a Itália, casou-se com o Gabriele Tinti, que era considerado o homem mais lindo do mundo, né? Mas ele não era do tipo machão, não? É italiano, né? Casou, tem que engordar, tem as tetas da lupa de Roma, tem que ficar em casa. E ele já me conheceu com 29 anos, eu completamente famosa. E ele me conheceu porque o Walter Cury gostou dele para fazer o Noite Vazia. Quer dizer, aí eu trouxe ele para o Brasil. Porque, na realidade, o meu conhecimento com o Gabriele, eu me chateava muito na Itália. E eu dava muita festa. Então, eu chamava Fellini, Boloini, eles comiam feijoada. E aí, eu achava chato, ia dançar em outro lugar. E, quando eu cheguei, tinha um homem dormindo no meu sofá. Eu fiz, a festa acabou. Ele abriu aqueles olhos violetas, aí a festa continuou. Noite Vazia do Walter Cury, não é? Que é lindo. E por que você não deu certo no cinema italiano? Eu dei certo. Eu não quis ficar. Eu não quis ficar porque eu me separei do Gabriele e a Itália era muito pequena para nós dois. Vamos falar coisas que ninguém sabe. Por que você não quis casar com a Landelon? Dizem que ele era apaixonado por você. Não, ele era e ainda é, porque ele fala muito em mim. Eu tenho até uma chave de ouro que ele me deu para a nossa casa quando a gente casasse. Mas ele era uma pessoa muito ambígua. Cada dia ele estava com uma pessoa. E não era o homem para mim. Carreirista? É. Eu não era apaixonada por ele. Era ele por mim. Norma, é verdade que dizem que, como amante, a Landelon era Orconcourt? Era. Eu, quando ia embora, eu dizia, eu vou embora. Aí ele botava a Rackmaninoff para eu dormir e me acordava com o nome que ia ter pá. Aí eu ficava. Você falou uma coisa assim. Depois que eu descobri que meu lado masculino era tão importante quanto o lado feminino do homem com quem eu transava, a minha vida sexual ficou perfeita. Explica isso melhor. Ficou perfeita porque eu encontrei os meus dois lados. Traduz melhor. É. Porque a mulher, em geral, é muito passiva. Eu encontrei o lado ativo e passivo. Então, eu encontrei a minha parte masculina e a minha parte feminina. Eu sei que é mesmo evitar uma desgraça. É melhor deixar ele em paz. Onde é que ele mora? Mora comigo. Mentira. Eu sei que ele mora no hotel. Pois vai lá atrás dele para ver o que te acontece. Para com isso que eu não tenho medo de você. E nem eu de você. Aí eu fiz, tchau, tchau, presidente. Aí ele, eu estava aqui nesse degrau, ele aqui, ele virou e me deu um beijo na boca. Tchau, 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 tchau A CIDADE NO BRASIL